Lenan não quer mais saber de parcelinha, eu não sei o que eu faço, nunca mais comprou um produto com a gente aqui da China Não acredito, mas será que é pra Lenan? Edson Lenan Piolini, China Pois agora mesmo que eu vou ligar pra Lenan Dona Ming? Alô, Dona Ming, quanto tempo? Alô, Lenan do Brasil? É, o Lenan do Brasil, tudo certo? Como é que tá? Tem coisa pra mim? Ô Lenan, sim, tem produto sim, tem produto bom, pesado, mas pelo jeito você também procura coisa ruim que dá medo, viu? Ah, tem coisa ruim dessa vez agora, o que eu comprei de coisa ruim? Pelo da mãe da caixa eu acho que deve ter comprado um secador de cabelo daqueles Wildly's Olha aí! E ali pra você, como é que você tá? Saudade, meu pai Comprei produto ruim? Mas tem produto bom também, compensou o teu preço Coisa boa Só não para com as parcelinhas da China Ixi, sem tanta falta Fazia tempo que eu não comprava nada, né? Tava sumido, hein? Tem um negócio aqui que eu comprei, que eu zoei o Gui O que comprou um aspirador de pó, aqueles robôs aspirador Vem pra cá, né? E ele comprou um e falou assim Quanto você pagou dele? Paguei cento e pouco Comecei a rir da cara dele Cento e pouco, eu comprei um na China e fui quarenta e oito Quarenta e oito reais isso aqui Nossa! Quando chegou a caixa, eu vi que esse troço é minuto Eu falei, não era possível que isso aqui é um limpador mesmo Um robô Coisa ruim, hein, Miguel? É que lá na China nós limpa bastante kitnet, então tem que ser pequeno Compacto, firme Não é possível comprar isso aqui não, velho Quarenta e oito reais pra gente grátis Nunca tava esperando coisa muito boa também, né? Quer vender ou logo sem leais Sem leais? Você quer pegar? Um robô esperando, na foto tava muito grande Mas tem que ficar atento no negócio E também tipo, quarenta e oito reais Não tava esperando algo tão... Ah não, agora é cinquenta Deixa eu ver, deixa eu traduzir pra você Tá, aqui ó Dona Rosângela Só acabou Eu tenho impressão que tem umas coisas que eles meio que mandam lixo pra gente É Tipo, essa caixinha aqui ó Poderia ser um saquinho, mas eles mandam porque tem muito papelão lá Eles tem que mandar pro Brasil Né? Isso aqui eu tenho impressão que é tipo alguma coisa reciclada, sabe? Bem... É, de carrinho de... Mas não é... É, mas não é vai testar Não é mesmo? Aqueles carrinhos ficavam girando Polícia Meu Deus E assim ó... Ué! Oxe, não é lugar de pilha aí não Não, a pilha é... Mano, sinceramente, dá um zoom aqui, né? Isso aqui é daqueles... Aqueles plásticos reciclados mais... Também que ele tem até uns pontinhos pretos Ele era branco, né? Ele é reciclado, né? Ele era... Ele era branco Cadê antes que carrega ele? Rapaz, eu acho que é efeito esse daí, hein? Será que é no sol? Olha, ele tem um USB aqui, ó Ah, tá Eu vi os furinhos aí, ó Aqui, 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 aqui Quer vir? Aí... Não deve ser coisa boa, gente, ó Vou testar isso aqui, mas tá Vem aqui Dona Ming, tem um negócio aqui também que é top Escapelou, Dona Ming Eu comprei não só o ruim, mas também comprei o bão Comprar uma faca na China do mundo Faca de impressora, né? Lá nós só preservando a natureza Tá cortando o lado errado da faca Como que melhorou, rapaz? Aqui... Comprar uma faca na China do mundo Aqui tá o bão Segure aí, Dona Ming Olha o saco, cara, pega O tamanho Esse daqui é o bão, né, cara? Quanto é teu nome? Quanto é teu nome? Esse daqui eu paguei Esse daqui eu comprei no Brasil mesmo, viu, gente? Esse daqui na China tava uns mil e pouco Eu comprei aqui no Brasil Um pouquinho mais caro Porque eu quei comer esse taxado Também tenho medo, né? E é grande esse daqui Mas lá na China era bem mais barato É da Xiaomi Esse é da Xiaomi Esse é da Xiaomi Empresa chinesa, coliana É toda a mesma coisa Esse é o modo G2 Vamo ver Como é que vem o bicho Vamo fazer um inbox Põe assim, cara Vai, Zé, top Que negócio, viu? Vou fazer um inbox Quando vem esse saquinho desse jeito aí Isso, ó Esse aqui é o paninho de passar pano Esse aqui é a base É o carregador Nossa, só a base do carregador Esse aqui ele volta sozinho pra base É um drone isso É um drone isso Sem homem também vai produzir Ó É a bateria esse daí? Esse aqui é o carregador Ele volta pra base É a dona Ming tá se prendendo É Não é que esse daqui é do Brasil, né? Não tem lá na China Mas na China é ruim Ah, bem Ó Passourinha Passourinha Não é possível Eu quero ver funcionando hoje A dona Ming tá com ciúme Ah, esse aqui ó É o negócio de passar pano Rapaz Legal, eu queria muito um desse Porque todo mundo compra um desse Um aspirador robô Fala que é muito bom Que é muito top Que não sei o que Ele não lembra pra você De fazer as faxinas de casa Mas no meu quarto ele tem muita poeira Ele fica mantendo, né? Tipo, você faz uma faxina E depois fica mantendo Ó, isso aqui é... Eu tenho que ir, eu tenho que ir É aonde você grudou do paninho aqui ó Passa pano E ele passa pano aqui É um reservatório de água aqui E vamos pra celeja do bolo Nossa senhora É robusto, mano Nossa senhora Ó, já vem aqui Ó uma vassourinha ali Vassoura Comprei no Brasil Comprei no Brasil Mas isso aqui é coisa da China mesmo, viu? Xiaomi é chinesa, né? É Eu acho Tá a mãe da roda É isso que giro Olha os cílios Olha a prantadeira de foyer Foi algodão Rapaz, me olha aquele carrinho lá, viu? Rapaz Rapaz, e onde que encaixa pra carregar esse trem? Não, isso aqui não encaixa Ele sai andando pela casa E ele encosta aqui ó Bonito esse Black Piano aí Ele sai andando pela casinha dele Ele encosta e tchum Tá carregando, tá ligado? Ele carrega sozinho Ele volta sozinho Então vamos lá testar agora ó Isso aqui você tem o que tem as proteções É, Renan Vocês, suas assistentes Coloca um do lado do outro Coloca um do lado do outro Olha só a diferença Olha só a diferença Mas eu vou testar os dois, viu? Aqui a parte do... É que na China diz que tudo é pequeno, né? Ai, tem como pôr água aqui Oi, senhor Ricardo Vamos instalar o aplicativo Que ele é puer fi Você tem como... Vamos testar e vou... Não tem aplicativo de tudo no celular Já, já Ah, ligou aqui Ué Ah, pronto Vamos testar isso aí também Ei, meus pais Vamos embora Já fiz toda a configuração do robô Na wi-fi E eu decidi colocar ele ali ó Ele tá ali embaixo Quietinho, carregando E vamos lá então Quero criar um mapa aqui no meu quarto E o legal desse inspirador Que ele mapeia o quarto O cômodo da sua casa Sua casa inteira Sua apartamento Diferente de outros Que só fica... A Dani mesmo tem um Que ela... Ele fica andando bobo assim, né? Sabe? Ele bate pra lá e bate pra cá Às vezes passa no lugar que passou Às vezes passa no lugar que não passou Às vezes tem lugar que ele nem passa Então vamos lá Vou colocar aqui pra iniciar E se faz um recuo, né? Isso E criar uma... O quê? Reconhecimento do lugar Então vamos lá Criar mapa Vamos ver, Sandra Ó, ó Ixi, ixi, ixi Ele fala Ó, beleza E ele tem um... Ele tem um sensor aqui, ó Eita peste Ele tem um sensor que fica girando ali, ó Meu Jesus amado, segura, né? Ele passa por cima das coisas Eu vou tirar meu chinelo Ó, lá, lá, vamos ver Bateu Ele vai criando uma... Olha lá Olha lá Ele não tá limpando agora Ele não tá limpando Ele tá reconhecimento Ele tá reconhecimento a casa Tipo ali, ó Rapaz, vai... Cê vai se matar aí, meu amigo Meu Jesus amado, vamos ver Não dá pra ir, não entra não Não, mas ele tá... Ele tá mapeando, né? Tipo, ele tá... Ele tá rodando a vassourinha Mas ainda... A vassourinha pega no cantinho, né, mano? Mas ele quer limpar até lá Porque ele já tá mapeando já, ó Quando ele tá funcionando O aspirador dele diz que é bem alto Então por enquanto ele só tá mapeando Quero ver se ele vai conseguir sair dali Ha, ha, saiu Saiu Saiu, moleque Deixa ele mapear aqui a casa dele Porque ele tem que passar por aqui Foi embora Ó, ó, vem pra cá Não, não foi criado Não, não foi criado Mano, já criou um mapa aqui do negócio Será que ele criou só no banheiro? Aham Aqui Tá arquiteto esse bichinho aí Ó, ó, chegando, chegando a base, ó Vou encostar Ó, ó, ele virou Virou a parte que carrega, né? Foi É verdade Agora eu tenho que adicionar um cômodo agora Rapaz, que bagulho louco, mano Só que tipo assim, vai ter que deixar essa porta de um jeito só, né? Isso Porque senão ele vai mapear que é só um cantinho que passa Isso Não é possível Então vamos fazer o seguinte Ó, vamos tirar ele aqui da base Porque agora ele sabe onde tá a base, né? Vou colocar aqui E ele tipo, eu achei que ele ia mapear só onde ele passasse Mas não Com o sensor dele o sensor fica girando Como é que pode? Enquanto o outro robôzinho vai ali carregando, criando o mapa e tudo mais Vamos testar isso daqui agora, né? Vamo lá, vamo... Vamos jogar alguma... Não vai muito não, você não vai limpar Não vai dar conta não Aí beleza, ó Umas coisinhas assim, tipo, pra gente poder ver Pra gente poder ter uma noção se ele limpa mesmo ou não Então vai lá Ó Fane Ah, daí ele é igual aquele carrinho de polícia Quando ele bate alguma coisa, ó Ele bate ali e roda Ele roda Aí vamos supor que ele vai bater aqui em mim, ó Rapaz, o negócio tá aspira mesmo, né? Vamos fazer como se for Mano, soltar os dois aqui Soltar o outro, dá uma briga Dá uma briga, ele bate bate Vai, eu vou tentar... aí, ó Beleza Certinho no... Pra cá, meu filho, roda... Ele tá bem sujo, viu? Ele é mais sujo que limpa Aí, vem, vem em direção, ó Ele limpa as pequenas sujeiras, tá ligado? Mas não é muito assim, tipo... Não tem aquela potência, né? Aí você vê que o negócio aqui, tipo, é um negócio leve E ele... Ó Ele aspira e... Toda coisa que aspira ele fica aqui, tá vendo? Não tem um filtro tão top assim Vamos agora testar outro, que eu já vou botar outro pra poder... Vamos jogar aqui, né? Pra ele... o outro também aspirar E eu quero botar outro já pra poder também, além de aspirar, passar um pano, né? Passar um pano, né? Jogar um produtinho legal Então já tá valendo o manual aqui, ó Eu vi que aqui, ó, você... Abre aqui, você coloca água direto no negócio aqui, ó Será que dá pra pôr um produto aqui, né? Provavelmente não deve ser aconselhável, né? Mas já pra casa ficar... Ficar limpinha Eu acho que não deve ser aconselhado colocar um produto aqui direto, mas... Acho que todo mundo que quer ter um desses tem essa dúvida, né? Porque eu tinha... Isso aqui é cheiroso, hein? Eu coloquei um produto, acho que coloquei até muito, na verdade Acaba bastante água, né? Acaba bastante água Vamos ver se até no final de toda limpeza Vamos ver se até no final de toda limpeza ele vai... Deixar o ambiente cheiroso, né? Então vamos lá Ok, Gi Tá aqui o... Diz que é só você colocar assim, ó Nossa... Ó Caramba, né? E ela conversa com a gente, né? Aí beleza, vamos mandar ela pra casa Foi pra base Já tá, já tá voltando pra base Só entendi base ali Agora eu não sei também o que que... Isso aqui, ó Isso é pra limpar o filtro O filtro é ali É, isso aqui é o filtro Isso aí, com aquele negocinho aqui, né? Já pisca ele aqui, assim, ó Ah, mas dá pra pôr água aqui também, ó Ah não, isso aqui não dá pra pôr água não Isso aqui é... Limpar a vassourinha ali Pra você limpar depois com água É, mete aquela vassourinha Filtrinho aqui, né? Ah, ele também tem um negócio aqui pra poder limpar mais lá dentro, né? É bem, bem legal, né? Top demais Então isso aqui, na verdade, é só mesmo pra colocar pra limpar o filtro Por favor, o quê? É pra gente ter certeza se tá colocado no lugar certo Então vamo lá, vamo mandar pra ela de novo, lá na base Ah, gira, gira E aqui viu um sensor que fica girando Roda, roda jequiti Será que ela vai achar? Achou, achou, foi É que é lógico, no dia a dia não vai ficar olhando pra ela, não vai deixar ela trabalhando sozinha Mas como é novo, eu quero ver Ela tá com vergonha, gente Ó, ó Ela vai rebolando, ela tá rebolando Olha isso, mano Como é que pode, né? Ela chega ali, ela vai rodar porque o conector dela tá aqui Então agora vamo colocar ela pra limpar de verdade Tem vários modos, ó Tem modo de aspirar, aspirar e esfregar, só esfregar Silencioso, padrão, médio, turbo Vou colocar no padrão, né? Vou colocar pra ela aspirar e esfregar E a nível da água vou colocar no nível alto Bora lá, iniciar, né? Ela tá falando, ó Foi Ah, agora começou Ah, é um barulho de boa até Eu quero ver a água saindo Eu vou tirar o tapete aqui, né? Será que ela joga a água ou ela molha o pano? Não sei Ah, o barulho não é tão alto não É de boa Acho que ela tá encharcando o pano agora Antes dela andar Ela fica girando igual a louca Começou Ó o cheirinho gostoso, cheirinho do produto Tá saindo Tá saindo, tá saindo, tá saindo Tá saindo, tá saindo Caramba Mano, tá saindo O produto, né? Tá passando pano Não é possível Ó lá, né? Nossa, o cheirinho Tá vindo Ela tá vindo bem na beiradinha Ó, ó lá, ó lá o raço dela do pano Parece uma lesminha Parece uma lesminha, né? Rapaz, vai dentro dos cantos Parece uma lesminha, né? Que lindo, velho Rapaz, ela vai passando pano, velho Não é possível Só que ainda não tá tudo encharcado, tá vendo? Porque acho que vai demorar em encharcar tudo Rapaz, tem até um ferro na verdade Puxou um ferro, meu Deus Tem um ferro no... E aqui vão ver no aplicativo o que vai acontecendo Ah, ela vai fazendo a linha, ó Toda a linha que ela já fez Essa linha branca Olha aqui Ela vai lá atrás da louca Não pisa aí porque passa o cabelo e passa pano É, tá É, tá É igual a mãe, pai Passou até com a chinela, olha que pisa Nossa, tô meio cheiroso Tipo assim, fica aí, não, fica aí, fica aí Não pisa aí, velho Não pisa aí, velho E olha onde ela se enfiou já Tá aqui, ó Ela foi certinho, ó Só pra mapear que ela foi lá e ficou se batendo Rapaz, ela fez cantinho bonitinho, né? Não pode, velho Não pode, velho Não é cara Fica um cheiro... Tipo... Olha lá, tá vendo? Já pegou o papel de metal no chão, ó É mesmo? Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Ainda por hora ali Vê Não é, é muito top, velho Sem cheiro mesmo Vamos esperar ela vir pro quarto agora Vai vir, vai vir Vai vir, vai vir Ó, eu vou mudar pro modo turbo pra ver o barulho que faz, ó Tipo uma limpeza mais pesada Vai, 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 vai Ficou louco mesmo, hein? Sai daí, moleque Já sai? Já me faz a trabalhar Vou deixar no modo turbo aqui Vai, você vai Cortou Ah, pronto Ah, mano É muito top, velho Tá louco, tô realizado Tô realizado Ela fala cantina Certinho, mano Ó Esse pernilão agora já era Agora já era Brincadeiro Aqui em casa é igual a qualquer outra casa Tipo, ela tem sujeira Tem... Tipo, tá vendo, ó Espelhinho assim Essas coisas Embaixo da cama E é isso que me, tipo Não deixa... Eu tenho alergia Tenho rinite Então eu comprei um robôzinho pra manter a casa mais limpa também Tá indo, ó Ela vai fazendo todo canto, mano Vê se ela vai pegar esse cipó aqui Ó Mais Vai passando pane e vai indo Pegou Ó, ela foi Nossa, limpa Nossa, limpa Top demais Olha Que um dia vai virar profissão Vai Ela vai no taco, ó Joga o taco pra lá Ó Girou o taco Olha no cantinho aquela sujeira também, ó Pegou Olha isso, tá ficando bom Tipo, a vassourinha puxa e ela vai e aspira, né? Eu quero ver se ela vai andar de volta na cama Aí ela vai dando umas encorpadinhas, tá vendo? Jogadinho de ombro Olha aí, mano, deixou limpo Olha ali Tá aí, legal que ela vai deixando a água pra trás Que cheiroso, hein? Ela vai jogando no ombro, né? Ou ela tá jogando água e esfregando É, então, não sei também Pode ser, né? Pode ser, eu também Nossa Olha a poeira Olha o pocket aqui Tem sujeira Cara, tá vendo? Olha essa poeira aqui, ó Tá vendo? Não sei se tá dando pra você ver aí, né? Tá dando Essa poeira aqui não é legal, tá ligado? Já foi pra lá Já foi pra lá Difícil acompanhar eles É Aquele cantinho ali Ele tá assistindo ali, né? Que legal Na parte aqui, ó Ele vai lá, vai voltar Na volta ele vai passar aqui agora Pensa no cheiro Olha lá Foi, foi Ele limpou ali, ó Ah, foi pra Malacão Pega, né? Pega, não pega? Tu vai limpar aqui? Não Não sei lá Olha essa poeira aqui, ó Rapaz, o bicho limpa mesmo Olha isso aí Olha a poeira aqui, ó A poeira que tava lá Foi embora Tem essas rodopiadas aí Que tá assistindo no lugar, sabe? Ele vai, ele esfrega, mano É bom demais, mano É lógico, eu não vou apresar pelo... Tá fazendo chai limpa não agora Tá querendo aparecer Tá querendo aparecer agora Ele vai, ele volta no mesmo caminho Não dá pra entender o trajeto que ele faz, né? Isso, eu acho que ele vai ficando... Ele vai ficando... Eu tenho também que ver certinho Por que que ele tá saindo assim, tá vendo? Ele não tá... Ele não tá molhando no meio Não sei se tá errado o negócio Ele não tá molhando no meio, tipo isso, né? Aqui, né? É E ele tá indo lá de novo Tá quase terminando o serviço Tá pegando os últimos... Os últimos pozinhos Vamos ver não Eu quero que ele pegue essa sujeirinha aí, ó Aí, ó Foi Vai, é top demais, né? Top demais Ah, agora ele vai voltar pra base, ó Mano, é fidede demais Ele vai... ele volta passando pano, ó Ele volta... Ele volta, mas agora tá limpando Como pode, mano, tecnologia é... Ficou cheiroso o negócio, mano Ficou... Ele volta de boinha Agora vai encostar na base E eu quero ver, tipo O que que ele limpou Como que ficou o pano E como é que ficou o filtro Melhor que as colas Tá sonhando, né? Vem... Tá bom, chega Vamos ver como ficou aqui de sujeira Nossa, não do céu E deixa eu ver aqui A parte do tanque de água Não gastou muita água E gastou, tipo, pouca mesmo Nem metade Mas eu não sei porque Que ele não tava, tipo Molhando aqui essa parte, né? Sabe? Ó, mas tem a sujeira aqui Isso aqui, gente Não é pra limpar também, né? É mais pra... Pra esfregar, né? Pra tirar a poeira Isso, pra deixar um... Isso, tira a poeira Tira a poeira E deixa um cheirinho, né? Que eu coloquei o produto Beleza, colocou assim O negócio tá aqui, mano Olha aqui Ui, o tanto de sujeira, né? Nossa, tem bexiga, foi? Rapaz, até a bexiga entrou aqui pro meio Como? Calma aí A bexiga tava no cantinho ali, né? Olha aqui Olha o tanto de sujeira, gente Olha aqui Olha isso Tudo que tava no chão, tipo Tudo que tava no chão Que a gente não viu E tá aqui, mano De sujeira, ó De isopor De não sei o que Igual eu falei Meu quarto foi limpo esses dias Mas aqui então é assim, né? Você pegou, fez isso Tirou aqui, ó Que é o filtro Aquela vassourinha ali Pra passar no fio Ah, vem com uma vassourinha junto Mas aqui você pode Limpar com água e tudo mais Então, mano, tá aprovado o robôzinho O outro que eu comprei da China Não tá aprovado, gente Então não vou nem deixar o link da descrição Ah, quero comprar também, Renan Não vale muito a pena, meu gente Ah, eu quero saber se ele cai Como assim cai? Se ele tipo, ele cai das coisas Isso aqui? É Rapaz Coloquei ele em cima da caixa aqui agora Que é pra ver se ele vai cair Vou mandar ele voltar pra casa Será que vai cair, né? Acho que não Olha, tá girando, girando, né? Pra poder achar o rumo pra casa dele Não vai achar não Vai ficar por aqui mesmo Achou Ui, cai Ai, que desequilíbrio Ele não cai, mano Ele não cai, mano O freio é bom, hein Ah, o freio é bom Ó Ó Bomberangue Mano, ele não cai, velho Ele não vai sair daqui Ele bateu desespero nele agora Bateu desespero Ele não sai porque ele tem um... Ele deve ter um... Ah, o sensor dele aqui, ó Ah Agora vamos ver isso aqui Ah Vamos ver isso aqui agora Ah, isso aí Quer ver isso aqui? Vamos ver É, só não caiu quem roscou, viu? Ele não cai, mas não faz nada, velho Ele não cai, mas também não... Ele evolui Então você vai ouvir Você abertou pra ir pra base ou pra limpar? Pra base Agora ele voltou pra base Então é isso, galera Vou deixar o vídeo por aqui Quem gostou Deixa o like aqui Deixa o like pelo robozinho É isso, tamo junto Que não vale a pena, viu? É nóis Valeu e... Fui muito